Sim, esse prato lindo é quinoa com castanhas. Eu te garanto que é uma delícia e bem barato. Presta atenção na receita que eu vou fazer daqui a pouco, porque antes eu fui lá no Maçã Verde, aqui em Cascavel, para comprar todos os melhores e mais baratos ingredientes da cidade. Isso mesmo, o prato de hoje tem quinoa. Não faz cara feia não para quinoa, porque se você não gosta, acho que você não sabe fazer a quinoa, porque ela é deliciosa. E hoje eu vou te ensinar a fazer a quinoa. A quinoa é um grão riquíssimo em nutrientes, com alto poder biológico. Mas enfim, quem sabe mais do que eu sobre quinoa é a Isabel, né Isabel? A quinoa, ainda quando é orgânica, melhora ainda, tá? Então assim, a quinoa é rica em proteína. Ela tem carboidrato? Tem também. Mas o foco dela é proteína. Então ela vem assim, agregar no nosso dia a dia, principalmente quem consome baixa quantidade de carne, porque ela tem todas as vitaminas do complexo B. Inclusive a B12, que é uma vitamina exclusiva da carne, ela é encontrada na quinoa. O que é legal aqui do Maçã Verde, que você encontra de tudo para ter um estilo de vida saudável. E tem vários tipos de castanha, gente. Tem nozes, enfim, tem castanha do Pará, tem castanha de caju, num preço super legal. Vou levar algumas para fazer um mix super legal e para colocar junto com a quinoa. Porque acho que fica bom, né Isabel? Quando você consome a quinoa e agrega outras proteínas junto, então melhora ainda, né? Quando você escolhe as proteínas de gordura boa, como castanha, o caju, essas sementes e frutas que você escolheu agora, então o teu prato vai ficar muito rico. Porque as castanhas, principalmente a do Pará e a noz, elas têm todas as vitaminas e minerais que nós conhecemos. Além do ômega 3. Vamos emagrecer, gente. Vamos emagrecer. Acabei de fazer as compras para o Gordo Cozinha lá no Maçã Verde. E estou aqui na cozinha do Gordo Cozinha, que é uma cozinha linda. Se você quiser ter uma cozinha dessa na sua casa, realizar o seu sonho de ter uma cozinha, uma bela cozinha, você entra em contato com o Facebook. Está aqui embaixo. www.facebook.com.br LJArquitetura Entre em contato com o Lucas, que ele vai realizar seu sonho, tá? De ter uma cozinha linda como essa. Essa aqui é a quinoa, prazer, quinoa, tá? E é muito fácil de fazer. Eu vou fazer uma receita para vocês de quinoa, que é sempre fácil em casa. E que é um prato completo. O primeiro passo para a gente fazer essa quinoa, com as castanhas, é pegar a quinoa e colocar na água fervente. Isso mesmo. Como se fosse fazer um arroz. Então, vamos pra cá, cinegrafista. Me acompanha aqui, por favor, devagar. Eu vou colocar na água que já está fervendo aqui do lado, tá? A minha quinoa, ó. Ela vai crescer de tamanho, viu, gente? Deixa ela ferver aí durante 20 minutos. Depois de 20 minutos, você vai coar essa quinoa. Como se... ó, você pega um crivo aqui, pra tirar o excesso de água, ó. E aí você vai coar a quinoa, tá? 20 minutos depois, a quinoa fica assim, do jeito que vocês estão vendo. Vê que ela cresce, né, gente? Ela cresce bastante. Aqui tem 100 gramas de quinoa. E chegou a hora da gente temperar a quinoa. Então, você pode fazer um refogado antes, com alho, com cebola. E colocar uma gordura boa, que pode ser óleo de coco, pode ser o azeite. E depois jogar a quinoa por cima. Aqui a quinoa eu vou ligar. Eu coloquei aqui, ó. A quinoa. Liguei aqui, fogo baixo. E a gente vai temperar. De que forma temperar? Eu vou colocar aqui o azeite, que é uma fonte de gordura boa. Poderia colocar o óleo de coco, né? Tanto faz. Azeite. Tá, gente? Fica deliciosa. Façam aí. Que fica muito bom. Vou colocar ervas finas e curry. Ervas finas aqui tem manjericão e tem orégano. Mas você usa o que você tiver na sua casa. Lembrando, se quiser colocar o alho, gosta de alho, pode colocar também, que dá um sabor super especial. A gente vai misturar. Já coloquei o azeite. Olha, fica com uma corzinha super legal. Amarelada do curry, que eu gosto. Açafrão. Enfim. Né? Lembrando que essa quinoa aqui eu comprei lá na maçã verde. Você encontra tudo lá, tá, gente? Pra fazer sua quinoa aí reforçada. Ó. E aí, pra dar um toque mais gostoso ainda, eu fui lá na maçã verde e comprei vários tipos de castanhas. Que vocês estão vendo aí, ó. Eu vou cortar aqui. Vou colocar nozes. Eu vou colocar a castanha de caju. Aqui, ó. A castanha de caju. Eu vou colocar macadâmia. Que você pode cortar ou colocar ela inteira. Tanto faz, é do seu gosto. E vou colocar castanha do Pará. Gente, isso aqui é fonte de proteína, tá? E aí, pra dar um toque mais gostoso ainda, eu vou colocar na maçã verde. Gente, não é simples, fácil, barato. Barato é. Vai lá no maçã verde, compra a sua quinoa, compra as suas castanhas e faz aí na sua casa. Pra começar a ter uma vida saudável, a vida saudável começa lá no maçã verde. E aí, o que é legal também do maçã verde, uma novidade que eu tenho pra contar pra vocês é o seguinte. Deu fome no trabalho, deu fome na faculdade, deu fome em casa e não tem nada pra comer. Não vai pensar em besteira. Manda um WhatsApp pro maçã verde e pede essa salada de fruta deliciosa. Além de salada de fruta, tem frutas cortadas pra você comer, ó. Esses potes lindos pra você levar pra qualquer lugar. É super prático. Se não quiser, passa lá e compra. E deixa na sua marmita, porque vale a pena, viu? A gente tem uma vida saudável. Chegou a hora de provar, né? Vamos provar. Eu adoro, eu sempre faço em casa. Começa a aguajar a minha boca de tanto, tão gostoso que é isso aqui. Tchau, 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 tchau.